Salve, salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao canal! Já estamos para falar um pouquinho desse jogo entre Santos e Flamengo. 12ª rodada do Brasileirão, Vila Belmiro, sem público. Santos foi punido, né, por conta da idiotice, vandalismo dos torcedores, que atiraram os sinalizadores em cima do goleiro do Corinthians, né? Seu adversário na derrota por 2x0. O time foi punido preventivamente, pode ser até pior a punição, com 30 dias sem torcida, nem na sua casa, portões fechados, nem quando jogar contra o adversário não vai ter torcida do Santos. Ou seja, é uma punição grande para o Santos, que vem de 9 jogos sem vencer. E o Flamengo, que vinha numa batida boa, vinha, se eu não me engano, a 10 jogos sem perder. Perdeu para o Bragantino, naquela goleada de 4x0, onde o Flamengo poderia ter perdido até demais. Deu sorte, se fosse o Matheus Cunha, o Flamengo tinha levado a goleada histórica para o Nanico Bragantino. E o Flamengo, como eu disse, vinha de 10 jogos sem perder, 7 vitórias e 3 jogos. Perdeu para o Bragantino. Cenário ideal, jogar na Vila Belmiro, onde é um lugar difícil de jogar, sem a torcida do adversário, adversário em crise. E o adversário também sem treinador, porque o Adão Helmer acabou deixando o time, depois sofreu ameaças no seu telefone da torcida. Ou seja, cenário ideal, e o Flamengo precisava de vencer para poder colar ali em cima, não deixar o líder distanciar muito. Líder esse Botafogo, que bateu o Palmeiras mais cedo no jogo das 4 da tarde, por 1x0 em São Paulo, na Allianz Parque. E ampliou a vantagem, e viu o Grêmio vencer o Curitiba por 5x1, e pular para 2º lugar. Ou seja, o Flamengo, com todo esse cenário, tinha que vencer para não deixar o Botafogo distanciar, não ficar para trás, que se ele empata ou perde, ia cair, se não me engano, para 7º colocado, porque o Fluminense Internacional também estaria à frente do Flamengo e do Bragantino. E o Flamengo foi a Vila Belmiro fazer um jogo para poder tentar, para não resgatar um pouco da honra depois de levar 4x0. Mas foi um jogo que, para quem assistiu, foi um jogo que deu sono. Um jogo muito ruim, eu praticamente não gostei. Gostei apenas do Gerson, né? E, poxa, é complicado, porque o time teve 10 dias para treinar, e apresenta um futebol muito lento, os caras parecem estar jogando cansado, mas a vitória veio 3x2. O Flamengo também quase se complicou na partida, porque fez 1x0, leva o empate, depois, no segundo tempo, faz 2x1, leva o empate por menos de 2 minutos depois de fazer o 2x1, e quase se complica, mas acaba vencendo com o gol do Pulgar no finalzinho, no golaço, na tabela que o Pulgar e o Gerson estão na tabela dentro da grande área do Santos. Dada a passividade da defesa do Santos, cara, você vê o gol, você vê que é um time muito desorganizado do Santos, assim como o Flamengo. A defesa do Flamengo é uma peneira, é a 14ª defesa do Brasileirão. Tem 20 disputando o Brasileirão, o Flamengo com esse elenco milionário, é a 14ª defesa. Tem o melhor ataque com 24 gols, mas sofreu 17 gols em 12 jogos. É muito gol para um time que quer disputar a título, não pode levar tantos gols. Bom, o Flamengo venceu, fez 3x2 o Santos fora de casa, aliás, é a 4ª vitória seguida do Flamengo na Vila Belmiro, 2019, 20, 21, 22, não, 20, 21, 22 e agora 23, 19, o Flamengo perdeu, aquela goleada de 4x0 antes do Mundial. Bom, o Flamengo avança uma casinha, agora o Flamengo é o terceiro colocado, atrás do Grêmio e do Botafogo, o Botafogo está numa batida muito boa, não sei se vai aguentar, porque agora tem também o final da temporada na Europa, vai abrir o mercado, talvez o Botafogo possa enxertar o time com mais alguns jogadores para reforçar o elenco. E se continuar abrindo assim, vai ficar difícil pegar, porque numa dessa o Botafogo bate igual o Napoli na Itália, o Leicester na Inglaterra e bate campeão. Então o Flamengo tem que ficar ali coladinho, parar de oscilar tanto, né? O Flamengo vende muitos jogos sem perder, mas durante os jogos tem oscilado muito, não perdeu alguns jogos, por sorte e ineficiência dos adversários que não fizeram os gols, mas o Flamengo tem conquistado 3 pontos, mas não está convencendo ninguém. Essa parada para a data FIFA de 10, 11 dias parece que piorou o time e o Flamengo treinando em 2, 3 períodos igual o São Paulo e o Queer, parece que o time está cansando. Os jogadores estão acusando demais o golpe. Durante a partida os caras nitidamente vão poupando fôlego, vão cadenciando o jogo, o jogo com apenas um gol de diferença, o Flamengo cadenciando o jogo. Uma coisa que me irrita muito, a bola está lá no meio do campo, os caras voltam a bola na defesa, voltam a bola para o goleiro, aí quando o goleiro é pressionado, ele dá o chutão. Se é para dar o chutão, amigo, dá o chutão no lateral, dá o chutão no volante, o zagueiro, não tem correu isso mandando a bola para os cunhos, que não é grandes coisas com o pé. Bom, como eu disse, uma vitória importante, um jogo ruim, eu não gostei do jogo, a gente assiste, porque a gente é fanático, a gente não perde um jogo, mas eu achei o jogo muito lento, os dois times errando demais, o Santos, até teve que ver que o Santos tenta, mas não consegue, porque falta qualidade. Você tem ali o Sotildo, você tem o Anjo, que é o segundo tempo, que é também um bom jogador, você tem o Espírito Menor, você corre muito, mas não pensa pouco, você tem o Lucas Lima, que é inteligente, mas também é aquele jogador que precisa de ter um time funcionando, que ele funcionar, você tem um goleiro muito bom, o Rafael, o goleiro do Santos é muito bom, mas o time é fraco. Do outro lado, o Flamengo tem bons jogadores, o Sampaoli hoje deixou alguns jogadores no banco, deixou o Pedro no banco, deixou o Thiago Maia, deixou o Rascaí, deixou o Davi Luiz, ou seja, tem uma chacoalhada no grupo para ver se os caras voltam a jogar, porque mesmo assim, os caras que entraram também não corresponderam fisicamente, eu achei o Flamengo muito lento, mas é uma vitória, agora dá uma acalmada, faz esquecer um pouco que era derrote 4x0, e pensar em continuar vencendo, marcando três pontos, mesmo jogando mal, porque teve jogo que o Flamengo jogou bem e perdeu. Então, vou poder tentar continuar ali, não deixar muito desgarrar o primeiro, o segundo colocado, vou poder tentar disputar o título que o elenco para isso tem. É isso aí, um abraço, para aquela morosa do canal, estamos juntos.